Oi Platina, cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom Tropa, novamente começando o novo servidorzinho, bem. E agora voltando a jogar focadinho, né, Platinovus? Porque toda vez que eu falo pra vocês que eu vou jogar focado, mas nunca jogo, né Tropa? Mas é porque eu nessa semana ainda, galera, eu tava resolvendo essa questão aí das lives, tá Tropa? Que tava esperando o microfone, tinha configuração pra fazer, enfim Tropa, todo dia tinha alguma coisa pra fazer, tá? Mas essa semana agora, graças a Deus, consegui terminar tudo, Platinovus. Então agora a gente pode focar somente no jogo, né? Mas eu tinha que focar no jogo e também nessa questão aí das lives, né Tropa? Como eu falei pra vocês, eu quero muito começar a fazer lives pra vocês todos os dias, tá bom? E lembrando também, Platinovus, que hoje tem live, bem. Hoje, Platina, aqui no canal principal mesmo. Galera, 7 horas da noite, bem. Livezinha de Last Slime, Platinovus, que é isso mesmo, bem. Corre aqui pra live hoje, 7 horas da noite, pra você fazer parte da live, bem. Jogar junto com o Alph, Platinovus, que todo mundo se divertir, beleza, Platina? Opa, parece que alguém morreu aqui. Ô, Platina! Você perdeu o lootzinho aqui? Bem, acho que não tem nada aqui também não, Tropa. Vou vazar aqui antes que eu morra na radiação. É, eu vi um comentário do Platinovus, como é que você faz pra pegar o loot? Que eu vejo você direto morre na... quando vai fazer sala de cartão. É, opa! Ixi, Tropa, tem um vizinho ali, hein? Meu Deus do céu, eu vim correndo pra fazer minha base aqui, Tropa, mas acabei vindo pra um lugar meio estranho. Ixi, nossa, tem 3 bases aqui de uma vez, ó. Bom, eu vou fazer minha base aqui, Tropa. Não, eu vou fazer um pouquinho mais pra frente lá, galera. É, eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Aqui, Tropa, vou fazer a base por aqui, assim. Vou fazer por aqui mesmo. Eu vou... eu tenho essas 3 bases ali, galera. Eu vou raidar as 3. Então, eu sempre faço base, galera. Eu escolho um local, né? E se o Platina já fez base perto da minha, da onde eu vou fazer a minha, então eu tenho uma missão, né, Tropa? Tenho um objetivo de raidar essa base, né? Porque ninguém mandou fazer base perto da onde o Alpha ia fazer, né, Platinovus? Que então, bem, já já eu faço minha bicicletinha. Não se preocupe, viu? O Alpha passou de bicicletinha, sua base virou farinha, Platina. É assim que funciona, bem. Bom, e hoje, galera, como vocês podem ver aí, não é um vídeo de 30 minutos novamente, né, Platina? Mas é um vídeo de 17 minutos e alguma coisa. Quase 30 minutos, né, Platinovus? 17 e 30, né? Faltou algumas coisinhas ali pra dar 20 minutos, né, Bem? Mas não se preocupe, Platinovus, que daqui pra frente agora os vídeos vão ser todos maiores, tá, Tropa? Como eu falei pra vocês, agora, graças a Deus, eu consigo focar somente no jogo, tá, Tropa? Não preciso mais ficar focando em... É... ficar configurando live, essas coisas aí, Tropa. Tenho a agradecer muito ao Minikin também, Tropa. O Minikin BR, que tá me ajudando muito nesse negócio de configuração, essas coisas aí, Tropa. Ele entende muito essas coisas aí e tá me ajudando bastante, beleza, Platinovus? Então corre lá no canal dele também, já segue ele, Tropa. Ele tá com problema do canal dele lá, galera, questão de monetização, essas coisas. Pode ser que ele vai criar um outro canal, tá? E aí, se ele criar esse outro canal, Tropa, vamos ajudar ele lá também pra crescer esse canal dele aí. Pra não ter problema, né, Platinovus? Pra ficar grande, né, Bem? Crescer junto, Platinovus, porque todo mundo se ajuda e todo mundo cresce, né, Bem? Tô esperando ele arrumar essa questão aí, Tropa. Não sei se ele vai realmente criar outro canal ou se vai continuar no mesmo. Mas enfim, Tropa, se ele criar outro canal, vamos gerar lá pra ajudar ele, tá bom? E daí eu começo a anunciar aqui pra vocês o canal dele também. Bom, Tropa, a questão da Costa TV também, né, Tropa? Tem um vídeo aí, galera, que é padrocinado, que eu tenho que fazer pra eles, tá? Já era pro Interfeito, na verdade, mas como eu falei pra você, tava totalmente sem tempo, né, Tropa? Porque esse negócio de configuração, essas coisas aí, você configura uma coisa e estraga a outra. Tem a questão do emulador também, Tropa, que me comeu muito tempo, Bem. Essa questão do emulador, Tropa. Baixa o emulador, baixa outro e configura e tudo bugado, né, Tropa? Ficou todo bugado, Bem. Fui fazer uma live pra vocês aí, anteontem, né, Tropa? No emulador BlueStake 5, tá, Tropa? Só que como eu não sei mexer nessas coisas aí, Platinovski, acabou bugando tudo, né, Bem? Não configurei direito. E aí, enfim, o emulador, na verdade, eu tentei configurar sozinho, né, Tropa? Mas como eu não entendo essas coisas aí, quanto mais você mexe, é pior, né, Bem? Mais estraga, Platinovski. Mas agora já tá tudo arrumadinho, galera, que eu quero fazer live pra vocês no emulador, tá? Porque fica melhor, né, Tropa? Só que eu tenho que comprar uma outra tela também. Falando nisso, tem um PC também, né, Tropa? Eu vou até falar com os Platina que já jogam em PC aí há mais tempo, né, galera? Outros jogos também, o Rush. Que eu quero mandar um PC não muito caro, né, Tropa? Porque eu também não tenho dinheiro pra isso, né, Bem? Pelo menos não por enquanto, né, Tropa? Como eu falei pra vocês, é um investimento que eu quero fazer aí pro canal também. Mandar montar um PC de mesa, Tropa, daqueles top, né? Pra quem não sabe, eu jogo num notebook, tá, galera? Um notebook gamer. Acabei dando bobeira, né, Tropa? Na verdade, não foi bobeira, né, Tropa? Porque quando eu comprei esse notebook, mandei montar ele pra jogo. Eu tava na aviação na época, né, Tropa? Eu trabalhava ainda com aviação, tá bom? E aí acabou que o notebook, Tropa, pra mim era melhor. Porque eu podia viajar e levar o notebook junto, né, Tropa? Só que acabei nem usando esse notebook, né, galera? Nem pra jogar, nem pra editar vídeo, nada. Fiz tudo pelo celular, né? Questão de tempo também, né, Platinovski. Aí acabei fazendo cagada, né, Platinovski. Opa! Caramba, Tropa, eu vim aqui pra raidar essa base, tava de pedra aqui, ó. Oxe, 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 os Platinovski dormindo aqui. Oi, China! Tome, paulada, tome paulada na nuca. Filho da mãe, tome! Oxe, e o outro ali atrás? Ah, seringüelo! Você tá se rachando? Espere aí que eu vou lá na base buscar a minha 12. Pronto. Já coloquei a 12 aqui no cofre, hein, Tropa? Olha lá, ó. Ó, faz de conta que eu tô lagado. Vem, Platinovski, eu tô lagado. Minha internet caiu, tem. Morreu com a bota Platino, respeitou. Eu tô sem internet, Platinovski. Falando nisso, Tropa, olha só. Eu acabei de... Acabei, né? Oi, Platinovski, você tá achando que você vai matar o Alfa? Você não vai não, seu bota. Toma, toma. Libera dano. Tem, tem, tem. Custa acertar, não é que eu acertar também, é só uma. Toma, toma o corte de 135 e morreu com a bota. Platino, respeitou, fala bem. Ih, morreu direto também, né, Tropa? Coitadinho do Platinovski. Bom, galera, como você já sabe, né, vai ter uma atualização aí do Lash, se não me engano, dia 7 agora, né, Tropa? Vai ter... Uma grande atualização, né, Tropa? Que vai mudar tudo do jogo, tá, galera? Vai ter uma... Pra quem joga raiz, né, Tropa? Principalmente eu, por exemplo, como eu falei pra vocês, vou começar a postar vídeo raiz pra vocês, né, Tropa? Sem esse negócio de comprar minério, boneco voador, boneco voador, não. É unicórnio, é robô, talento, essas porcariadas todas aí, né, Tropa? Que acabou com o jogo, né, galera? Então, como eu falei pra vocês, vou começar a focar no jogo de novo. Só que eu vou focar no jogo raiz, né, Tropa? Traz a gameplay raiz pra vocês aí, igual de antigamente, né, Tropa? Dá aquela nostalgia, né, bem? Aquela relembrança do jogo, né, Tropa? Porque é um jogo realmente de sobrevivência, né, bem? Então, como vocês já sabem, né, galera, vai ter uma grande atualização aí que vai vir um novo servidor, né, Tropa? Pro leste e nesse servidor não vai ter como você usar talento, não vai ter como... O talento eu ainda não sei, na verdade, Tropa, mas vai ser tipo raiz, tá, galera? É um servidor top, Tropa, que a gente vai jogar sem esses negócios de robô, talento apelão, essas coisas aí, Tropa. Vai voltar um servidor que a gente vai poder jogar como se fosse um jogo raiz, Tropa? Sem compra de minério, sem talento, sem robôs, sem... Essas porcas aí de unicórnio, dragão e caminhão que joga misto pra tudo quanto é lado. Enfim, Tropa, vai ficar o jogo raiz, bem? E vai ser o servidor perfeito, Tropa, pra gente jogar, né, bem? Trazer aquela gameplay top pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal aí, Platina, que em breve os conteúdos vão melhorando cada vez mais, Platinovski. É, outra coisa, eu tinha raidado a base desses Platina aqui, Tropa. Já já eu mostro pra uma mensagem pra vocês, galera. Eu falei pra eles que eu ia quitar do servidor, né, porque eles não precisam se preocupar. Só que quando eu falei isso, eles foram lá na minha base, Tropa, e fizeram um muro na minha base, bem? E aí, já sabe, né, Platina? Vai acordar na praia, eu já falei, deixa aí eu quietinho, Platina. Aba! Galera, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, não tomar raid fácil assim, ó, online, tá? Vou quebrar logo essa parede aqui. Mais uma, duas, três, foi. Vai, explode, explode. Boa. Já era, Platina, sua base é minha, bem. Platina, sua base é minha. Boa, Tropa, já era, acabou sim. Tropa, uma coisa que eu vou explicar pra vocês, galera, pra vocês não ficarem tomando raid online assim, Tropa, ó, à toa, à toa, bem. O que que acontece, galera? Quando, se você colocar só uma parede de ferro, Tropa, pro loot... Oi, bem! Já era, Platina, sua base não é mais sua, não. Agora a base é minha, bem! Eu falei, Platinovski. Se o alvo passar de bicicletinha, sua base é minha. Já era, bem. Virou o farelinho, Platinovski. Galera, uma coisa. Quando você fizer um quadradinho de ferro assim, Tropa, presta atenção nessa dica, tá bom? Coloca a fundação de madeira ou coloca alguma coisa de madeira pro lado de fora, Tropa. Por quê? Se você deixar só a parede de ferro, Tropa, quando eu quebrar a parede de ferro, já vai dar direto no gabinete. Então, quando aparecer a notificação pra você, não tem mais chance, Platinho. Você não tem mais tempo de fazer nada, porque só tem uma parede e já chega direto no gabinete. Por exemplo, se você colocar uma fundação de madeira... Quando eu começar a quebrar a parede de ferro e der a notificação pra você lá que quebrou a fundação, você já sabe que eu tô quebrando a base, né, Tropa? Então, Platinovski, quando eu quebrar a fundação, olha lá, você não falou que ia sair? Calma, Siriguelo, não se espante bem. Eu ia sair realmente do servidor, Tropa, só que daí como eles... Fui lá fazer muro da minha base, eu falei, agora você vai se arrepender, Platinovski. Você vai se arrepender. Vou mandar um F bem grande aqui, maiúsculo ainda por cima. F base, Platinovski. Muito obrigado pelo uso, tamo junto, é nóis. Então, Tropa, como vocês sabem, pra quebrar uma parede de ferro ou teto, qualquer coisa que seja de ferro e que não seja porta, né, é 100 bomba óleo. Pra quebrar uma fundação de madeira, é 15 bomba óleo, meu Deus do céu, um baú de pedra. É 15 bomba óleo, Platinovski, pra quebrar uma fundação de madeira. Ou seja, quando eu começar a quebrar a parede, automaticamente vai quebrar, antes de quebrar a parede de ferro, vai quebrar a fundação de madeira. E aí, já vai mostrar pra vocês a notificação que alguém tá raidando. E aí, dá tempo de você dar a liberação e nascer na base, upar a parede ou matar a pessoa que tá ali raidando, alguma coisa assim, tá bom? Agora, se você deixa só a parede de ferro, Platinovski, não tem tempo, Tropa. Igual aconteceu aqui, tá vendo? Quando apareceu pra ele a notificação raidando, já era, não dá tempo de fazer mais nada. Porque é a notificação que já dá direto no gabinete, né, Platinovski. E aí, eu já quebro o gabinete, pronto, já tranquei a base, acabou, não tem mais como fazer nada, velho. Absolutamente nada, Platinovski. Então, fica essa dica pra vocês aí, tá bom? Essa é uma dica que eu sempre uso, tá, galera? Uma estratégia que eu sempre uso. Quando eu vou fazer um jarvãozinho, o peito a ferro, pronto, já meto uma fundação de pedra ali, de madeira em volta da base. Às vezes eu coloco até mesmo o teto, Tropa, de madeira em cima da base, os tetinhos ali, tipo que esse teto é anti-escada, né, Tropa? Pra pessoa não subir, teto anti-raid, né? Pra pessoa não colocar escada. É, por quê, Tropa? Porque aquela paredinha lá, o tetinho que você colocar de madeira, são quatro bomba-óleo. Então, na hora que o cara colocar as primeiras quatro bomba-óleo, já vai mostrar pra mim a notificação que alguém tá raidando. Já dou liberação, já pego o steel no gabinete e, puff, já upo tudo pra steel, bem. Aqui, ó. Agora que eu upei pra steel, tá vendo? Eu vou ficar com essa base aqui, né, Tropa? Obviamente, eu vou fazer minha base aqui, né? É, como eu falei pra vocês, ele fez a base justamente onde eu ia fazer a minha, né, Tropa? Então, é, eu tinha que raidar ele, né? Era o meu objetivo, né, bem? Só que eu não vou fazer a base aqui, não, galera. Eu vou fazer aqui na frente, onde eu tinha raidado a outra base deles ali, ó. Aquela base ali, galera, eles deixaram sem cadeado, tá? Eu tava, é... Eles tavam fazendo, construindo a base principal deles, Tropa. E aí, bem na hora, eu cheguei, né, e raidei o gabinete, que eles tavam sem... É, tavam com porta, mas tavam sem cadeado, sem nada. Aí eu corri lá dentro e raidei o gabinete. Eles tão falando mais alguma coisa aqui, mais nada. É hacker, ó, os caras falando de hacker já. Ô, meu Deus do céu. Não é possível. Ah, a platina aqui ficou off já. Ah, a platina! É o Pedro! É o famoso Pedro! Predrinho! Manda pra nós uma chuva, Benchão... João Pedro? Dão Pedro? Sei lá que santo que é que coisa chuva, Tropa. Bom, transportando loot aqui já, galera. Uma coisa também, Tropa, que eu vi ali na base. Tinha um baúzinho que eu não queria quebrar ele, galera. Por quê? Porque ele tava com uma... Parecendo, né, Tropa? Uma skin daquelas de trap, né? Que era esse baú aqui, tá vendo, ó? Ele é muito idêntico, Tropa, ao baú de trap. Aí, por isso que eu não queria abrir ele, tá? Porque eu pensei que tinha uma bomba aqui dentro, ou alguma coisa assim, né, Tropa? Aquele baúzinho de trap, que é o trap chase, sei lá, alguma coisa assim. O Letcher atualizou, né, Gal? Então dá pra você mudar o nome dele. Aí eu, geralmente... Eu, por exemplo, coloco o baú... Escrevo bomba, né, Tropa? No baú. Aí o cara vem correndo ali pra poder ver se... Se pega bomba, alguma coisa, Tropa. Loose de raid. Aí quando ele abre o baú, dá de cara com a trap, né, Ben? Acaba morrendo dentro da base, né, Tropa? Não tem como escapar, Pratinovski. Um baú de pedra, galera. Eu vou pegar só meio baú de pedra, o resto eu vou jogar tudo fora. Pronto. Isso aqui eu vou levar pra base. Depois eu volto aqui pra uipar. Só não posso uipar aquela outra da frente ali, que é onde eu vou fazer minha base, né, galera? E vamos raidar mais base, Tropa? Aí, aqui já de novo. Agora vamos jogar tudo pro chão, né, Ben? Vai tudo pro belo e leu a base do Pratinovski. Eu acabei upando aqui, galera. Eu dei bobeira, né? Eu upei a partezinha aí de steel. Mas é porque eu ia fazer minha base aqui, né? E depois que eu fui ver que aqui não dá pra fazer, porque tem uma pedra, Tropa. Aquelas pedras do jogo mesmo, tá? Que tem aqui do lado. Então eu não consigo aumentar minha base, né? Porque a base que eu quero fazer, galera, eu vou voltar a usar, né? Como eu falei pra vocês, agora eu vou voltar a focar no jogo. Então eu vou voltar a usar aquela base anti-ride, né, Tropa? Que é a base mais segura do servidor. Hoje em dia eu não sei mais se ela ainda é a base mais segura do servidor, né, Tropa? Não sei se dá pra segurar a raid nela ainda. Porque como eu falei pra vocês, galera, o jogo mudou totalmente. Só que eu tenho que começar a usar ela de novo, galera, pra quando eu começar a tomar a raid, começar a modificar ela até que ela fica literalmente anti-ride novamente, né? Então eu tenho que ir tomando raid e modificando a base, Bertinovski. Galera, olha só. Eu acabei saindo pra editar o vídeo pra vocês, Tropa. Quando eu voltei já tinha outra base no lugar de novo, Tropa. Olha isso, bem. Um tempinho de nada, galera. Eu já dei uma olhadinha nela ali, Tropa. Tá de... Pra ir pro luxo, tá de pedra, tá? Por dentro não sei se tá de ferro ainda, mas uma parede de dentro tá de ferro. E eu acho que era o dono dessa base aqui, ó. Ela caiu o Decay, né? Mas eu acho que o cara wippou por dentro aqui, Tropa. Porque ele fez a base principal dele lá, né? Eu acho que o cara tava com a mesma intenção, galera. Raidar os caras que eu raidei pra eles mudarem a base aí de local. Mas raidar é errado, né, Ben? Vocês podem ver, galera, que a fundação dessa base aqui, ó, é idêntica àquela fundação que eu acabei de olhar ali, ó. Então eu acho que são os mesmos... Ixi, alguém já raidou aqui. Opa! Aí começou a raidar, mas não é possível. O cara não tinha luxo pra raidar mais uma parede, né, Tropa? E também é demais, né? Começou a raidar, termina pra China, pelo amor de Deus, Ben. Mas isso aqui é complicado, né, Tropa? O cara começa a raidar uma base e acaba o loot. Não é pra cá não tem nada. Ah, o loot tá aqui, Tropa. O baú aqui, ó. Ah, o gabinete bem no meio lá, galera, ó. Já viu o gabinete, ó. Tá atrás do roof. Vambora. Começa a raidar aqui, então. Bem na emenda das paredes, né? Pode ser pra cima também. O teto, o gabinete, alguma coisa assim. Oxe, não quebrou ainda? Ah, tá. Faltou uma bomba, né? Uma ou duas. É uma só. Beleza, duas. Tá, logo, duas pra garantir. Abamba! Bom, galera, como eu falei pra vocês, então, tá? Hoje tem live, Tropa. Aqui no canal principal mesmo. Meu Deus do céu, cadê o loot desses platina? Meu Jesus amado. Platina, vamos farmar, Platinovski! Bom, falei pra vocês, né, Tropa? Minha conta, ela acabou. Os cupons, acabou tudo, né, Tropa? Aquele negócio do patrocínio também. Essas coisas, acabou tudo, galera. E agora eu não tô mais recarregando mais nada no jogo, bem. Quebrar aqui. É, eu tô... Essa aqui é a conta... A outra conta que eu tenho, tá, Tropa? Essa outra conta aqui é aquela... A conta segunda... A segunda conta principal, tá? Que é aquela que eu jogo normalmente aí. Ah, bamba! Não é a conta principal, principal mesmo. Eu tô jogando nas duas agora, Tropa. Só que como... Agora eu tô jogando focado de novo, eu vou voltar a jogar na minha conta principal, tá, Tropa? Aquela que tem 5k de hora. As duas tem o nome chinês, tá? Ah, tem um... Ixi, nossa, já começaram... Dois estilos no gabinete. Meu Deus do céu. Vou farmar a raida. Opa! 260 estilos, Tropa. Meu amigo João Canabrava. Já valeu a pena. Olha isso, mais estilos. Mais ferro. Ferro de novo. Ixi, pedra. Meu Deus, mas esses patinos gostam de farmar a pedra, viu? Que isso? Ó, porto desencadeado. Ó, fundação de madeira. Meu Deus, vocês não têm vergonha na cara, não, Patino? Upa essas bases, bem. Upa essas fundação, Platina. Pelo amor de Deus, para de tomar raid à toa. Jesus, esse Platinovski. Chega de tomar raid à toa, Platina. Tá tomando raid todo santo dia com Platina. E não upa essas paredes, Platinovski. Você tá no servidorzinho aqui, ó. Cada pedra que você farmar ali é 2k de pedra, Platinovski. Cada minério de pedra. E deixa as fundações de madeira ainda. É, meu Deus do céu. Mas ele deve ter quitado, né, Tropa? Não tem lógica. Mas se os caras quitou, por que que ia farmar tanto assim, né, Tropa? Pra vocês verem, gastei 11 bombolas ou 12 no máximo. E já peguei a 6k de pólvora, né, Tropa? 6k de sufuro, né? Dá pra fazer... É, mas 6k de sufuro dá pra fazer 3k de pólvora. Meu Jesus amado, não dá pra fazer nada de pólvora. Platinovski. Vamos farmar Platinovski. Para de deixar essas bases de pedra. De madeira também, viu? Ainda mais no comecinho de servidor, Tropa. Haha, meu amigo. Se o Alpha estiver no servidor, Platina. Não deixa, que você vai acordar na praia. Então, galera. Só anunciando mais uma vez pra vocês aí, tá bom? Então, hoje, 7 horas da noite, tem live aqui no canal principal, Tropa. 7 horas da noite, Ben. Mas se esferra aqui, não vou nem pegar mais, galera. Só whipar agora esse daqui. Vamos suleirar, Ben. E vamos se preparar pra raidar outra base, galera. Agora eu vou raidar... Como eu tô... Quero jogar bem focado no servidor aqui, Tropa. Quero raidar base de steel, Tropa. Quero raidar base de steel na bomba óleo. Antes de mudar a trade zone. Quero pegar os patina que vai dormir, né? Upa a base pra steel. Aí vai dormir todo feliz, né? Agora só amanhã pra alguém raidar. Porque na bomba óleo não raida. Ah, meu amigo Pratinovski. Presta atenção no servidor que o Alpha pode estar lá, viu, Pratina? Upa pra titânio, Ben. Porque primeiro dia do servidor do Alpha raida tudo. Vai tudo pro chão. Virar farelinho, Pratinovski. Olha o outro aqui. Vou chamar ele logo aqui. Coitado. Eu ia deixar ele vivo, mas não vou deixar, não. Não tem mais nada que eu quero aqui. Esse ferro aqui solta, mas o ferro não compensa pegar, não. Tem bastante na base já. Ainda mais o que eu peguei daqui agora. A pedra eu vou pegar também. Ah, vou fazer o muro da base, Tropa. É verdade. Eu tenho que precisar de pedra. Melhor que farmar depois, né? Toma. Tchau, Pratinovski. Valeu pelo loot. Bem, e é isso, galera. Espero vocês na live hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau, brinco.